Porta-retrato super estiloso em cartonagem. Já pega aquela sobra de papelão que você tem jogado aí, uma régua e uma lapiseira para marcar as medidas. A base da caixa vai utilizar 14x19 no fundo por 3cm na altura. Já a tampa eu vou utilizar 19,7x14,7, 3cm de altura e 2cm na vitrine. Então anota aí, 19,7x14,7, 3cm na altura e 2cm na vitrine, onde vai ficar visível a foto. No revestimento interno, já vou utilizar aqui o papel Color Plus. Ele é bem bonito e eu vou fazer o revestimento interno exato nas duas peças, tanto na caixa quanto na tampa. Já comenta e já curte esse vídeo para você receber mais conteúdos como esse. Depois da montagem da caixa, eu vou partir logo para o revestimento externo, caprichando em todos os acabamentos. É um item de decoração, utilizando a cartonagem na sua produção. Então olha só como é versátil. Se você quer aprender mais sobre cartonagem, comente, eu quero. E não esquece de me curtir e de me seguir para receber mais conteúdos como esse. Olha só, fazemos acabamentos nas quinas e pronto. Agora é só escolher a foto da sua preferência, colocar o acetato na vitrine e tá pronto.